Já vou lá, prometo pra você que nunca vou te dar É só pra mim o que ele já vai passar Mas eu não sabia que não consigo viver sem você É o dia da minha vida, ó 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 Tchau, tchau! E o meu duro é feliz, até o fim do ano